Socket AM4 da AMD para mim é dos sockets mais bem-sucedidos até o momento. AM4 foi dos que mais vendeu, é dos que tem mais suporte e poderá ter ainda um novo CPU. Este vídeo é patrocinado por VIP CDK Deals. Este é um site dedicado a oferecer os melhores preços em jogos e software. Neste momento vocês podem ter uma key do Windows 10 Pro OEM por um preço muito baixo. Procurem pelo preço mais baixo e coloquem o meu código de desconto CS25 para 30% de desconto em qualquer key. Podem fazer o pagamento seguro através de Paypal e mal efeito em pagamento deverão receber o código na vossa conta assim como no vosso e-mail. Para ativar o Windows basta apenas procurar por ativar no menu iniciar do Windows e colocar o vosso código. Se quiserem saber mais clica no link em baixo na descrição. Se estás à espera para comprar um PC se calhar mais vale esperar mais um bocadinho se tivés num budget apertado porque podes tirar muito mais desempenho do que aquilo que tu pensas. Pessoal sejam muito bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar de um novo processador AM4, sim, AM4, Ryzen 5000, que pelos vistos está prestes para sair e parece que vai ser o melhor CPU para esse desempenho até agora. Pessoal, então o que é que vamos falar hoje? Vamos falar sobre o 5600X3D. Temos o 5800X3D. É um CPU que quando saiu foi o melhor CPU para gaming. Continua a ser dos melhores CPUs custo-desempenho. Principalmente para quem já tem uma plataforma AM4, pode fazer o upgrade para um 5800X3D e ficar ali com um CPU brutal. Escusa-te a fazer upgrade para a Intel 13ª geração. Escusa-te a fazer upgrade para a Ryzen 7000, que acho que não compensa. Quem tem AM4, a transição lógica para mim seria um 5800X3D. No entanto, saíram leaks que mencionam que o 5600X3D estará prestes a sair e terá basicamente o mesmo desempenho ou praticamente o mesmo desempenho que o 5800X3D, tendo menos cores, ou seja, em multitasking vai ser mais fraco, obviamente, mas a nível de jogos o desempenho não vai ser muito diferente, custando muito menos do que o 5800X3D. Então a notícia aparece-nos aqui no videocard, e no videocard vocês podem ver que eles falam numa variante que apareceu, um código de um produto que apareceu, de um 6 cores Ryzen AM4. E o que eles dizem é que é o Ryzen 5600X3D, que irá ter basicamente 6 cores em vez dos 8, do 5800X3D, 12 de 13 em vez dos 16, e depois o L2 cache tem menos 1 MB do que o 5800X3D, passando de 4 para 3 MB, mas o L3 cache, que é onde está o 3DV cache, são 96 MB exatamente igual ao 5800X3D. Depois, temos aqui os clocks que são apenas 100 MHz abaixo do que o 5800X3D, ou seja, o 5800X3D tem 4.5 GHz de boost clock, este tem 4.4, e este tem, o 5800X3D tem 3.4 GHz de base clock, e este tem 3.3. E sem jogos, basicamente vai-se traduzir essencialmente num mesmo, a não ser que seja um jogo que precise de muitos threads, provavelmente aí o 5800X3D é capaz de ser melhor em renderizações e coisas do género que precisem mais cores, o 5800X3D vai ser melhor, no entanto, em jogos eu não me acredito que a diferença seja muita. E isto cheira-me que vai ser um processador para andar à volta dos 200, 220 euros, por aí. Se for por esse preço, um 5600X3D, para quem quer uma máquina budget, vai ser um maquinão, porque vai ter praticamente um desempenho de um 5800X3D muito mais barato, bordes são baratas para M4, DDR4, pá, vais conseguir montar uma máquina do caraças com um 5600X3D. Eu nem sei a que preço é que está, por acaso, o 5800X3D neste momento, mas podemos dar aqui uma vista de olhos, até vou ver aqui, vamos tirar daqui este, é um móvel que eu tinha feito aqui já em stream, vamos pôr aqui 5800X3D. Está 319 euros, ok? Vamos ver quanto é que está o 5600X, 159 euros, e o 5700, 185 euros. Eu apostaria, muito sinceramente, que o 5600X3D iria para o preço de 200 euros. Muito sinceramente, eu vou pôr aqui este, 5600, eu não sei se dá para mudar aqui. Vamos por aqui que seja 200 euros. E esta máquina, por acaso, aqui são 900 euros, mas é uma máquina, por 900 euros, que a gente consegue, por exemplo, montar um 5600X3D. Vamos supor que são 200 euros, eu não sei, eu não faço ideia, ninguém sabe, mas eu suponho que ando por aí, não pode andar assim muito mais do que isto. 5600X3D. O Deepcool AK400, que é um cooler que chega perfeitamente para refrigerar qualquer CPU 5000, na verdade. Temos aqui um board, uma Gigabyte B550 Gaming X, só que é T-M4. 32 GB de RAM DDR4, 3600 MHz. Temos um disco de Kingston, de 1TB, SSD NVMe. Uma 6700XT, ok? Uma caixa Deepcool CC560, e uma Corsair 650W, 80 Plus Bronze. Eu pus esta porque chega perfeitamente para a build, não sei quanto é que vai gastar a nível de watts o 5600X3D, mas não vai andar muito longe disto, portanto, que seja de 105 watts, não há stress nenhum, isto vai aguentar na boa uma fonte de 650 watts. Eu só pus esta porque, foi ontem, em stream, porque as fontes de 750 watts aqui no PC Party Picker e as de 850 watts estão muito caras, mas, mesmo assim, eu podia pôr uma fonte de 850 watts, por exemplo, e ia ficar, provavelmente, abaixo dos 1000€. Exatamente, 987€. E ficam aqui com uma máquina brutal para 1080p iFrame Rates, a não ser que seja um jogo mal apetitado, mas já falamos disso muitas vezes, e com um desempenho brutal que vai correr com qualquer gráfica nova, vocês podem pôr aqui, qualquer gráfica vai funcionar impecabilmente bem, pá, e isto acho que só mostra o quanto os AM5s, os Ryzen 7000, não foram aquilo que a AMD estava à espera, porque, teoricamente, o Socket M4 já tinha acabado, já não havia mais nada que fosse sair para o Socket M4, daí eles terem lançado o Socket AM5 com o Ryzen 7000. E agora, passado quase 10 meses de ter saído o Ryzen 7000, ainda vão lançar um Ryzen 5600X 3D, é porque alguma coisa está errada, as prendas, se calhar, não estão aquilo que eles queriam, a avalção ao Ryzen 7000 não está a ser aquilo que eles queriam, e eles estão a perceber que o Ryzen 5000 ainda vende muito. e, provavelmente, a AMD está a perder mercado para os 13400F desta vida, os 13600K desta vida, e eles, se calhar, querem combater um bocadinho isso aqui, para quem tem menos dinheiro para gastar, apresentando a melhor solução de todas, que é o melhor CPU pelo dinheiro para jogos, porque o 5600X 3D provavelmente vai ser, pelo preço, o melhor CPU que vocês vão poder comprar para jogos. Eu fico contente, porque eu gosto do Socket M4, gosto do Ryzen 5000, ainda tenho ali o meu 5900X, adoro jogar naquele PC, um único stress, funciona impecável, e ter um 5600X 3D faz reviver o IM4, e para quem tem, por exemplo, ainda para mais um Ryzen 2600, um 3600, fazer um upgrade para um 5600X 3D, bom, não toma diferença do caralho, e acho que isso é bom para todos nós, e principalmente para quem quer comprar uma máquina barata e boa, acho que vai ser uma opção muito, muito válida. Mas, quero saber qual é a vossa opinião sobre o Ryzen 5600X 3D, que teoricamente estará para sair, digam-me lá em baixo nos comentários o que é que vocês acham, e se vocês estão numa geração antiga dos Ryzen AM4, farei um upgrade para este 5600X 3D, digam-me lá em baixo nos comentários. Pessoal, se gostaram do vídeo, façam like, subscrevam o canal, se não gostaram façam dislike, tem lá em baixo na descrição o link da minha Twitch, do meu Twitter, e vou ver se ponho também da minha stream no Kik, porque as coisas que me mandam, eu não sei como é que vai ser a nível da Twitch, portanto, se tiver que trocar de stream, assim vocês já têm lá em baixo e podem fazer follow, porque assim se houver a transição é mais fácil para vocês, já estão lá com o follow no Kik, portanto, se quiserem, está tudo na descrição. Mais uma vez, muito obrigado, beijo nesse rabicho, e vejo-nos no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho